Em 1868, há um congresso muito importante da Primeira Internacional na cidade de Bruxelles, capital da Bélgica, em que Marx e os seus discípulos e os prudonianos de esquerda vão se aliar, fazer uma aliança. E, do lado dos prudonianos coletivistas, há um belga, socialista belga, chamado César de Paite, e esse César de Paite vai redigir uma resolução que os marxistas vão apoiar, Marx, Engels e Sousaes. Uma resolução coletivista, que diz o quê? Que os principais meios de produção, a terra, as minas, as florestas, as máquinas, etc., devem ser coletivizadas. Então, é um projeto revolucionário, coletivista, comunista, a gente diria hoje. Então, e os dois se juntaram, César de Paite, os prudonianos de esquerda, Marx e seus amigos, etc. E, bom, entre essa resolução, vários pontos, eu queria só mencionar um deles que eu acho muito atual, que é sobre a coletivização das florestas, a propriedade coletiva das florestas. Então, ele diz assim, vou ler porque é realmente interessante. considerando que abandonar as florestas a proprietários privados, hoje diremos latifundistas, agronegócio, etc., abandonar as florestas a proprietários privados leva à sua destruição. Muito atual, está acontecendo na Amazônia, hoje pela manhã estava lá acontecendo na Amazônia. Essa destruição de certas partes do território, das florestas, é negativa, prejudica a conservação das fontes de água. Veja, fontes de água. Está havendo seca lá em São Paulo porque estão desmatando a Amazônia. E, portanto, a boa qualidade da terra, assim como a saúde pública e a vida dos cidadãos. O Congresso da República Nacional, 1868, decide que as florestas devem ser propriedade da coletividade social. É incrível, uma atualidade socialista e ecológica incrível. Então, Obrigado.